DJ no Carpete DJ no Carpete Arrasta pra cima Me disse que me superou Eu a voltar pro cima e quer saber da minha vida Arrasta pra cima Que não tem mais amor Mas fica perguntando quem é esse monte de amiga Arrasta pra cima Me disse que me superou Eu a voltar pro cima e quer saber da minha vida Arrasta pra cima Que não tem mais amor Mas fica perguntando quem é esse monte de amiga Arrasta pra cima Terminamos, acabou Por que é que você tá me vigiando, amor? Sente falta, mas não consegue me esconder A primeira de meus stories é você E quer saber da minha vida, então vou te ajudar Me disse que me superou Deu a volta por cima e quer saber da minha vida DJ, do Carpete Arrasta pra cima Me disse que me superou Deu a volta por cima e quer saber da minha vida Arrasta pra cima Que não tem mais amor Mas fica perguntando quem é esse monte de amiga Arrasta pra cima Que me superou Deu a volta por cima e quer saber da minha vida Arrasta pra cima Que não tem mais amor Mas fica perguntando quem é esse monte de amiga Arrasta pra cima Ei, bebêzinha Que acompanha a minha vida Não tem mais sua novela, não E, que, no Carpete Essa é a Tavio Que olha é a Tavio Cor. Amém.